A gente sabe o tamanho das violências que as pessoas sofrem, a gente falou muito isso no podcast, quando o Berlofa foi no Saravá, porque crianças sofrem violência, jovens sofrem essa violência, e a Umbanda é totalmente contrária a esse tipo de coisa. Na Umbanda, eu tenho filho trans, que é um homem trans, e tá tudo bem, ele usa roupa masculina, ele é chamado pelo nome social, porque a Umbanda respeita o ser humano. E quando a gente fala, e aí eu acho que a Umbanda entra muito como cristã, Jesus falava muito sobre isso, eu falo muito isso na minha casa, quando Jesus manda eu amar o próximo, ele fala, ame o próximo, é ponto final, ele não bota vírgula, não é vírgula exceto alguma coisa. Olha, ame o próximo exceto esse, não, não, ele não mandou eu fazer distinção nenhuma. Ele dá um parâmetro, ele fala assim, como eu vos amei. E aí, maluco, ele amou eu, ele amou você, ele amou o Malafaia, e agora vai me doer aqui, ele amou o Bolsonaro. Ah, caramba. Doeu aí, gente? Doeu, né? Mas se o Bolsonaro, por exemplo, fosse na sua igreja e pedisse uma orientação, o que você fazia? Eu não amo. Sério mesmo? Eu não sou Jesus? Eu não amo. Sério mesmo? Na nossa igreja, aí eu vou ser... Você aceitaria, Léo? Eu aceitaria. Eu não aceito, a gente não aceita Bolsonaro. A Umbanda, ela vai num nível de benevolência que até nem eu não consigo. Muito melhor que a gente. Muito melhor que a gente. Não, 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 não tô brincando, é uma piada. Ah, eu sou bolsonarista, pode na igreja? Não, não vai não. Melhor não. Na minha não. De verdade. Não tem, porque não há motivos. Não tem o que, sabe aquilo que eu falei que tem uma base? Meus filhos bolsonaristas estão ficando tranquilos agora. Você tem filhos bolsonaristas? Tem. Na igreja lá, vai ser um problema, porque todo mundo que tá lá é totalmente anti-bolsonarista, então não é um local sadio pra um bolsonarista e nem pra quem tá lá. De 50 filhos, 48. Ah, não, pelo menos, quando você diz um filho, já me ajudou um pouco. Eu achei que era seu filho, filho. Não, não, é meu filho de santo. Dois. Tem dois lá. De 50. Dois bolsonaristas. Os outros 48 massacram eles. Não tem como. Deixa eu explicar, até pra não parecer só... Fala que bacana, a gente buscou um ponto de conflito, o programa todo, encontramos. É legal. Não, mas deixa eu explicar um motivo. A Umbanda aceita você, bolsonarista. O evangélico. Amanhã tem 18 bolsonaristas, mas eu indico uma casa. O evangélico de Mogi das Cruzes, não. Não, não, lá todos aceitam, é só a igreja. Mas deixa eu explicar o motivo. Não é que não aceita, deixa eu explicar. Quando a gente fala de igreja, a gente fala de eclésia, que foi o conceito que Jesus ensinou. A eclésia é um organismo vivo na sociedade. Tem que atuar, tem que ser caridoso, tem que ajudar o próximo, tem que fazer algo. Pra fazer algo, a gente tem que pensar polis, pensar cidade, pensar sociedade, pensar políticas públicas. Então não tem como eu pensar políticas públicas com o bolsonarista. Não tem como, a nossa ceia lá na garagem é todo domingo de manhã, numa praça que tem em frente à igreja, onde pessoas em situação de rua vivem, ou pelo menos dormem. Então o que a gente faz todo domingo de manhã? A gente leva o café e toma café com eles lá. Isso é a ceia. Um bolsonarista jamais aceita... Mas não é o suquinho de uva. Não é, é café, leite, pão com manteiga. Jesus usa o suco, o suco, olha... Jesus era beberrão. O vinho. Jesus tomava vinho, comeu salaminho com limão. Totalmente. Aí do câimbra. Fala, fala, fala. Você viu? Ponto para o xalá. Eu estou bem. Uba, 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 uba. Viu? É Jesus falando pra ele aceitar o bolsonarista. Mas ele chegou no horário, então tá um a um, né? Vamos ver quem ganha essa até o final. Então a gente, um bolsonarista, jamais aceitaria isso. Aceitaria? Vamos ser sinceros? Não, porque ele vai falar que não pode alimentar esses. Então não tem como a gente participar da mesma fé. Então não, não é bem-vindo. Obrigado. Fechamos. Na mesma rua, a 100 metros, tem outra região. Tem outra região, acho que vai te aceitar. Que provavelmente só tem bolsonaristas. Exato. Lá você vai ser bem aceito, bem queijo. Deixa a gente em paz e seja em paz lá. É, os meus filhos, nessa questão do bolsonarismo, esses filhos que já estão lá, e alguns já estão lá há muito tempo, até mesmo antes do Bolsonaro surgir no tempo comum, vamos dizer assim, mas são pessoas que eu deixo muito claro que, e eu falo isso, outro dia me perguntaram, mesma coisa no canal, falaram assim, ah, o senhor é contra o bolsonarismo? Eu falo, não, não é. Que se você é bolsonarista e umbandista, alguma das duas doutrinas você ainda não entendeu. Você precisa entender uma delas. O dia que você entender uma delas, automaticamente você abandona a outra. Pois é, pois é. Então, eu acredito que são umbandistas que têm raiva do Lula. É o que eu falo pra mim. Ah, já acontece. Entendeu? Existe muito bolsonaristas que... É, eu criei pra poder... Uma forma de abraçá-los. É, porque eu não consigo deixar de abraçá-los. Você é melhor do que eu. DVD? Fala, Marcão. Cara, olha, eu não consigo acreditar, mas o cara que tá assistindo o vídeo, ele não curtiu e não se inscreveu, você acredita? Ah, não, de novo isso? Toda hora acontece essa porcaria? Eu não aguento mais, cara. Acho que o mínimo que ele tinha que fazer é se inscrever aqui, curtir o vídeo e ir lá no nosso canal oficial pra poder se inscrever lá também, né? Não, a gente se esforça, né? Realmente, isso é o mínimo que a pessoa pode fazer por nós. Isso, e tá até o link na descrição, eu não sei como não fez isso ainda, viu? Mas é isso, espero que as pessoas entendam. Falou, abraço. Falou, Marcão. Tchau. Daqui a pouco a gente tá junto.